Enquanto a equipe da FETO Banco Central Timor-Leste ocupa o primeiro lugar, já foi em Jalá com o Tatole IP, o score 5 a 3. Equipe da FETO Banco Central Timor-Leste, a BZTL, sucesso é o vencedor em primeiro lugar, já foi em Jalá com o adversário da FETO, o Tatole IP, e a final, o score 5 a 3. Duelo final entre a equipe da FETO Acontece e a campo futsal beboradilha domingo finalize nem. Desde o kick-off, a equipe da FETO diretamente foi pressão para o malo, mas a equipe da FETO, nem melhor liu, sucesso foi o lugar de Tatole IP, o gol foi tudo malo. Score 2 a 0, mantendo horas de cansa. Score 2 a 0, mantendo horas de cansa e a equipe da FETO 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 e a equipe da FETO. Score 2 a 0, mantendo horas de cansa e a equipe da FETO e a equipe da FETO e a equipe da FETO. para Beseteli, sucesso ao defesa Jodiak. Também, todas as termina, vitória para Beseteli com o score 5 a 3. Resultado, que o Beseteli ganhou em primeiro lugar sem o prêmio de Beseteli tassa, medalha. Onde o montante dolar americano é o certificado o melhor marcador. Segundo lugar, ocupa o se tatole IP nb Simu Mostasa o san o montante dolar americano atus nen o certificado. No terceiro lugar, ocupa o se equipa o Ministerio de Obras Públicas simu o san o montante dolar americano atus hat o certificado. Julián Silva, Vasco Alves, Reportagem Desportivas.